Zona Norte do Rio. Há duas semanas, a quadrilha vinha planejando o roubo de roupas de luxo. Dias antes do crime, o grupo percorreu a região e, com a ajuda de um taxista, mapeou a área para definir como seria a chegada e a fuga do local. Segundo as investigações, um ex-funcionário da distribuidora também estava envolvido no assalto. Luiz Gustavo Hoffman Torres foi preso em casa na zona sul do Rio. Por meio de mensagens de áudio, ele passava informações para os assaltantes. Quinta, às vezes, é bom. Sexta, às vezes, é bom. Quatro, é estranho em dia. São André aqui, mas eu sou legal, tá ligado? Tem uma época que eu sou até de 300, 400, eu gosto de ter 500. Não tem mais nada, minha irmã, eu sou aqui antes. E aquela última vez, eu falo do carro, 1,5 a 2 horas, eu chego do carro com mais de 150 segundos. 100. Em outra gravação, um dos bandidos pergunta para o ex-funcionário qual a melhor forma de transportar as mercadorias que seriam roubadas. É melhor levar um caminhão grande fechável ou uma friurina da truça. A distribuidora Alvo da Padrilha está há dois anos no mercado. Faz entrega de roupas caras e de marcas famosas utilizando bicicletas. Há pouco mais de um mês, a empresa se mudou para cá. Os sócios não tiveram tempo de colocar câmeras de segurança e nem alarme. O ex-funcionário também sabia desse detalhe. Um dos sócios conta que no fim do mês passado, o ex-funcionário esteve no novo endereço para buscar uma bicicleta. Na ocasião, chegou a gravar dois vídeos do local. Segundo a polícia, os quatro assaltantes são da comunidade da Rosinha, na Zona Sul. Todos já têm histórico no mundo do crime. Alguns possuem mais de 10 anotações criminais com o corpo, curto e receptação. O taxista preso foi identificado com o viado Marques da Silva. O veículo com revólver, munição e lápis que serviriam para amarrar os funcionários do banheiro foram apreendidos. No momento da ação, havia três pessoas na distribuidora, mas a polícia conseguiu impedir que o pior acontecesse. Os policiais já viam monitorando a padrilha e sabiam que eles iriam cometer o crime. Eles podiam bem antes. Eles estão ali no padrilha. Não parem até agora. Hora do quadro de pessoas.